Oi, eu sou Luziana Loli Brasil e hoje, respondendo as perguntas sobre o coisa para cabelo, né? Isso aqui é a biotina. Como vocês podem ver, não teve muita diferença aqui não, mas o cabelo tá bom, assim, por meu cabelo não é ruim, né? Mas, enfim, teve mudança, já faz um mês, já terminou o medicamento, um mês ou mais, um mês ou alguma coisa, dois meses, que é softage, dois meses, né? Já passaram dois meses que eu gravei aquele vídeo e aí, né? Vamos lá, terminou um antes de onde eu acho, uma coisa assim, nessa semana, terminou nessa semana. Eu tirei o pelo que eu chamo de bigode, vocês chamam de bolso, pelo facial, porque realmente no pelo facial funcionou muito, assim, eu sei que ninguém quer pelo facial, né? Nós mulheres, os homens talvez queiram, então, também serve para homem, não é só para mulher, não. Então, eu estava com o pelo facial muito escuro, cresceu mais do que eu costumava crescer, né? E aí eu tirei, porque não queria gravar, né? Eu tirei segunda-feira, hoje já é quarta-feira, né? O cabelo do sovaco também, deixa eu ver se dá para você, eu tirei também, eu tirei também o cabelo das axilas. Tchau, tchau, tchau. Tirei, mas ainda tem um pouquinho aqui, eu não tirei com, eu tiro com aquela cera, né? Cera quente, assim, morna, né? Muito quente não, né? Quando alguém fala cera quente, a gente pensa que é uma coisa muito quente, não. Chega a ser tanto, não é embora, eu crio, é, baixa a imunidade. Mas, enfim, vamos lá, então. Eu achei assim, o cabelo cresce, é, eu sei que só foram dois meses, tá? Cresce sim, né? Mas, não é tanto. A franja já estava mais ou menos aqui, né? Não, exagero. Estava aqui, eu cortei, três dias, estava aqui, a minha franja. Cortei, hoje, acho que foi hoje, não, foi ontem, ontem eu cortei a franja, né? Mas, assim, meu cabelo sempre cresceu rápido, né? Só porque eu queria que tivesse aumentado a quantidade, o volume, né? Pode ser que tenha aumentado, mas daqui que eu vejo alguma diferença, né? É muito tempo, mas, enfim, é, é vitamina, né? Não deixa de ser. E qual é a vitamina que tem aqui? A biotina, né? E extrato de, óleo de coco extra virgem. Assim, porque precisa colocar em algum lugar essa biotina, né? É um comprimido gel, gelatina, bovina, né? Então, se você tiver problema com o negócio de boi, né? Que é, além da biotina e do óleo de coco, tem gelatina da bovina, que é o cututano, né? É o, é, cera de abelha, glicerina, dióxido de titânio e cor natural carmine. Aí, mas tem que, assim, não, não é pra se tornar uma constância, né? Tem que perguntar também ao seu médico se tá faltando. Eu tô fazendo assim porque eu enxergo melhor sem óculos, sabe? É incrível. Eu enxergo melhor sem óculos. Eu enxergo melhor sem óculos, né? Eu uso óculos por causa da luz, né? Fiz de sombra de vídeo, mas enfim. E é isso, né? Então, o resultado para mim, né? Porque cada pessoa é diferente. Então, para mim, é, ele ajudou a crescer, não tanto como eu esperava crescer muito aqui, né? Não tá ralo, não, mas eu queria que crescesse bem mais aqui. Mas o cabelo tava bem sedoso mesmo. Não sei também, pode ser do óleo de coco que eu passo no cabelo mesmo. E aí, é, o bigode cresceu mais do que costumava crescer, né? Porque, assim, é, eu notei essa diferença. Não vou mentir pra vocês, eu notei sim que, é, não vou dizer que é totalmente... Agora, assim, se você tem queda de cabelo constante e mais queda do que o normal, mais queda do que o normal, é bom você procurar o médico pra saber se você tem hipotriodismo, né? Se você tem alguma condição de saúde que tá fazendo o cabelo cair, né? Também tem isso, né? Só confiar nessas vitaminas, não. Eu tenho hipotriodismo, né? Então, se você é homem, tem que ver se você tem genética pra queda de cabelo, né? Essas coisas assim, eu não vou dizer a vocês, olha isso aqui, é um milagre. Depois de Deus, é o... Gorgeous hair. Não, não vou dizer isso, né? Mas, tudo, a gente precisa de uma vitamina, de onde é que nosso corpo vai buscar. Ah, e também serve, não é só, serve só pro cabelo, não, serve também pras unhas, né? Embora, assim, as minhas unhas sempre cresceram, mas ela tem facilidade de envergar, né? Eu não sei se todo mundo é assim. Então, é isso que eu tenho pra dizer, esse é meu parecer. Ah, eu vou falar em inglês. Eu devia ter começado em inglês, né? Então, meu resultado sobre essa medicina é que isso ajuda, ajuda, mas não faz milagres, ok? Helps para crescer o cabelo, meu cabelo aqui, que eu não queria crescer, foi crescer, os braços, os braços... Desinais, os braços, os braços, os braços, certo? Os braços dos braços, os braços que eu queria crescer, mas, eles cresceram. And the things that it has in that medicine is biotin, coconut oil, extra virgin coconut oil, gelatin bovine, yellow, dis-vox, glycerin, titanium dioxide, natural caramidine color. Okay, so I, no GMO, no salt, no sugar, no cornstarch, no gluten, no lactose. Okay, en français, biotin, huile de noix de coco, biologique extra virgin, gelatine bovine, cire jaune d'abeille, glycerine, dioxyde de tétane, colorant naturel de caramidine. Okay, merci. Cheveux magnifiques, favorisent croissance de cheveux plus fortes, plus épais. So, tout moi, que j'ai utilisé cette médicament et pour les saluts de mes cheveux, mais ce n'est pas magique. Okay, thanks for watching. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. May we stay with God forever and ever. Amém. Bye-bye.